Fala galera do canal, Jonathan Ramos mais uma vez pra vocês. Galera, tamo indo aqui pro Cachoeirão, dá 25km da nossa cidade. Tamo aqui agora no Rio São José, nós já andamos mais ou menos em torno de 12km, mais ou menos. Nós tamo 12km da cidade de Prata, aqui, não é não meu amor? Tamo ali de bicicleta, a bicicleta tá ali na frente, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui pra vocês. E tamo aqui, entendeu? No São José aqui galera. Olha aqui pra vocês verem, ó. Nós tamo aqui, ó. No Rio São José aqui, olha o barulho pra vocês verem. Esse rio que abastece a cidade onde nós moramos, a cidade de Prata, galera. Entendeu? Vou falar pra vocês verem, ó. Mostrar aqui rapidinho pra vocês se nós tá no meio da estrada. E é isso aí galera, vambora então meu amor? E vamos seguindo viagem, com a graça de Deus, que ainda falta um pouquinho pra nós chegar. Diretamente aqui do Rio São José, próximo ao Cachoeirão. Entendeu? Aqui, ó, mostrando a bike aqui pra vocês aqui, ó. Mostrar a bike aqui pra vocês aqui. E é isso aqui galera, aí ó, onde nós tá, ó. Nós tá no meio do nada aqui, como vocês podem ver galera, ó. Nós tá no, tipo no meio de uma selva, entendeu? E é isso aí galera, vamos despedir de vocês. Tamo junto, não é não meu amor? É nóis galera, fideliza no like, se inscreve lá no canal. Olha lá, a bike aí, como vocês podem ver. Tamo junto, hein? É nóis.